Se tu me queres, não se engana, é porque tu me queres, se tu sabe disso, então senta, cachorra Vem assim, vem Porque tu dificulta, inventando desculpa No final da noite a minha boca tá na tua Aí nós mete o louco, meu quarto gelado e tu pegando o fogo Gritando bem alto pra mim, vai gostoso, vai gostoso Na madrugada, você pelada, pedindo bota Eu vou batar na madrugada Você pelada, pedindo bota, eu vou botar Você pelada, pedindo bota, 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 eu vou botar Aí pra cantar comigo esse russo Aí nós mete o louco, meu quarto gelado e tu pegando o fogo Gritando bem alto pra mim, vai gostoso, vai gostoso Na madrugada, você pelada, pedindo bota, 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 eu vou botar Na madrugada, você pelada, pedindo bota, 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 bota